Espera aí, Marcelo. Agora, pode começar, vai. Qual que é a sensação de fazer o gol da classificação? A gente trabalha a semana toda para esse momento aqui. É um time que foi campeão de Ribeirão das Neves, com toda dificuldade. É um time que a comunidade abraça. E isso, essa classificação aqui, o gol, isso eu lembro para a comunidade toda, para a torcida, para os times, para a torcida. Então, a gente fica muito feliz. Levar essa vitória, essa classificação para a Corte Clínica da Corte Atchiaia. Neves merece, Neves precisa disso. Neves precisa do esporte. Então, esse é o caminho, é a melhor coisa que você está tendo, que é o esporte. Então, muito feliz em fazer o gol da classificação. Desejo esse gol para Deus, para todos os torcedores, todos os jogadores, meu esposo, meu filho. É magnífico. E a gente espera ter parabéns também pelo trabalho que vem fazendo. É um sucesso, gente. Estamos juntos, classificados, partilados. Deus abençoe todo mundo. É isso aí, PQ, obrigado.